Voltando ao livro do David Sumter, no capítulo 2, o livro das 10 equações que regem o mundo, no capítulo 2 nós somos apresentados a equação do avaliador. Usando como exemplo a probabilidade de um avião cair, o Sumter apresenta como o teorema de Bayes, que é a tal equação do avaliador, pode nos ajudar e abaixo você lê o raciocínio proposto por ele. Então aqui eu reproduzi o raciocínio proposto pelo Sumter no livro. Suponha que você é um viajante frequente que já andou de avião muitas vezes. Porém, nesse último voo que você está realizando acontece uma turbulência estranha e todos os passageiros à sua volta estão assustados. A pergunta é, o avião vai cair? Os matemáticos nessa situação tentam se acalmar analisando friamente as informações disponíveis. Em notação matemática, a probabilidade de que o avião sofra um acidente grave pode ser escrito na forma P-cair, que seria a notação matemática para a probabilidade do avião cair matando todos os passageiros. De acordo com as estatísticas oficiais, a probabilidade de cair é de 1 sobre 10 milhões. Para representar a situação que você está enfrentando, os matemáticos escrevem a equação P-sacudir-cair, que é a probabilidade de que o avião comece a sacudir, dado que está prestes a cair. Segundo David Sumter, no livro As 10 Equações que Regem o Mundo, muitos de nós supõem que essa probabilidade de sacudir barra cair é igual a 1, ou seja, que os aviões sacodem muito quando estão caindo. Lembrando que a probabilidade, esse cálculo de probabilidade, ele varia entre 0 e 1. Então, 1 não seria nem probabilidade, seria certeza, ou seja, muitos de nós têm a certeza de que os aviões sacodem muito quando estão caindo. Também é possível estimar o valor da probabilidade de sacudir barra não cair, que é a probabilidade de que um avião comece a sacudir, dado que pousou normalmente, ou seja, ele sacudiu mas não caiu. Nesse caso, David Sumter, em As 10 Equações que Regem o Mundo, recorreu a dados estatísticos e chegou que essa probabilidade é de 1 sobre 100. Essas probabilidades são úteis, mas não representam o que a gente está tentando desesperadamente calcular quando a gente está naquela situação descrita anteriormente. O que você quer saber é qual a probabilidade do avião cair se ele começou a sacudir, ou seja, você está no meio de uma turbulência, qual a probabilidade do avião cair? Essa probabilidade que você está procurando pode ser calculada usando o Teorema de Bayes, que vai ser dado aí abaixo. A probabilidade que você está procurando é igual a esse produto no numerador e aqui você tem uma soma de produtos no denominador, que são as probabilidades que estão associadas a que você quer. Antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para você apoiar o nosso trabalho, se você está curtindo, faça um Pix de qualquer valor para nós, a chave Pix está aí. Aqui no nosso canal você tem muita coisa sobre matemática, ciência e também cursos gratuitos de matemática avançada, geometria analítica, cálculo e equações diferenciais. Então, se o nosso trabalho te ajuda, peço para você contribuir conosco e apoiar o nosso trabalho. Vamos lá. Essa equação, esse Teorema de Bayes, foi demonstrado pelo reverendo Thomas Bayes em meados do século XVII e é usado até hoje pelos matemáticos. Ao substituirmos os símbolos pelos valores conhecidos no lado direito da equação, e aí, por isso que a gente calculou aquelas probabilidades anteriores, porque a gente vai usá-las aqui agora. A probabilidade que eu estou procurando, ou seja, do avião cair, dado que começou a sacudir, é de aproximadamente 0,00001. Vou repetir. 0,00001. Você tem quatro zeros depois da vírgula. Por fim, David Sumter, no livro As Dez Equações que Regem o Mundo, observa que, embora esta seja a pior turbulência pela qual você passou, lembra? Estamos supondo um cenário aqui, a probabilidade de que o avião caia é de apenas 0,001%. Claro, estamos falando do mundo da matemática. A probabilidade, dada uma turbulência fortíssima, dele cair é de 0,001%. Isso significa que existe uma probabilidade de 99,999% do avião pousar normalmente, mesmo que o voo passe por uma turbulência. Então, aqui nós temos um exemplo de como a matemática pode aliviar a sua ansiedade. Aquele momento que você estiver num voo e a turbulência começar a ficar muito complexa, lembre-se que você tem 99,999% de chance de sair ileso dessa turbulência.